Música Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia e é isso que nós vamos fazer neste dia eu quero convidar você, se você tem aí a sua Bíblia ou mesmo no celular você vai abrir a palavra do Senhor e Deus vai falar contigo poderosamente a Bíblia é sagrada, é a maior profecia que existe às vezes a gente fica tão angustiado querendo uma resposta de Deus querendo um direcionamento do Senhor e a gente começa a pensar em algumas pessoas começa a ligar, a ir para o monte e buscar às vezes em pessoas uma resposta, um direcionamento mas eu quero dizer, existem homens e mulheres de Deus sim mas a resposta mais certa mesmo e mais rápida que você pode ter e mais confiável é a palavra do Senhor que fala conosco, que nos direciona e dá o direcionamento correto para as nossas vidas então abra aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses no capítulo 5 o versículo 18 porque no programa de hoje nós vamos estar falando a respeito de o poder da gratidão ontem eu estava orando ao Senhor e perguntando a Ele Senhor o que Tu queres que fale neste programa o que Tu queres falar conosco, com o telespectador e na hora passam tantos temas na nossa mente mas o Espírito Santo colocou de uma forma muito forte no meu coração para falar sobre isso e eu fui ministrada estarei sendo ministrada a partir de agora também novamente e eu espero que você esteja com o seu coração aberto para aprender mais a respeito disso que parece algo tão simples a gratidão, não é? parece ser algo tão simples mas que muitas vezes nós esquecemos de fazer no nosso dia a dia e perdemos ricas bênçãos do Senhor por conta disso já abriu a Bíblia? aí eu estou dando um tempinho para você abrir a palavra mas vamos ver o que diz a palavra do Senhor 1 Tessalonicenses no capítulo 5 e o versículo 18 diz assim em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco eu vou ler novamente em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco e aí a gente para para pensar, não é? a Bíblia não diz assim agradeça só pelas suas bênçãos agradeça só pelas suas vitórias agradeça só quando tudo está dando certo a Bíblia está nos ensinando a sermos gratos por tudo e aí é um grande desafio, não é? nós vivemos hoje um período tão difícil de tantas crises de tantas dificuldades familiares financeiras e até mesmo espiritual e às vezes a gente tem uma tendência maior a encontrar somente os problemas e a não ter motivos a não enxergar na verdade os motivos para sermos gratos mas em primeiro lugar a Bíblia está dizendo que nós devemos ser gratos por tudo inclusive pelas dificuldades que nós enfrentamos sabe por quê? porque através dos desertos através da dificuldade o Senhor vai nos moldando o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando no nosso caráter mesmo quando a gente acha que já está tudo ok a gente vai para a igreja a hora, jejua, dizima, oferta é aquele cristão corretamente é um cristão que age corretamente mas ainda assim Deus permite por nos amar e a sua palavra diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e no programa de hoje eu quero muito aprender e quero que você aprenda também esse segredo do poder da gratidão e que a partir de hoje nós possamos treinar a nossa mente para sermos mais gratos para sermos mais obedientes a palavra de Deus que nos ensina isso mais uma vez esse versículo é tremendo e eu tenho aqui uma outra versão um pouquinho diferente que diz assim deem graças em todas as circunstâncias qual é a circunstância que você está vivendo hoje querido? talvez você tenha acordado talvez você tenha se levantado e você só pensou nos seus problemas você só viu os gigantes você só olhou para a dificuldade mas eu quero te incentivar através do Espírito Santo de Deus que está aí perto de você está aqui nesse estúdio conosco também a que você consiga ver o favor do Senhor na sua vida você está olhando esse programa está assistindo esse programa então você está vivo então você está respirando e você tem motivos sim para ser grato ao Senhor para ser grato a esse Deus que está vendo você na sua dificuldade e no tempo certo ele vai agir em seu favor no tempo certo ele vai mudar esse quadro à medida que também nós possamos aprender aquilo que ele quer nos ensinar às vezes a gente na dificuldade a gente toma uma postura de acomodação ah eu estou só orando esperando o que Deus vai fazer mas na verdade nós temos muito a contribuir para que termine o nosso deserto uma vez numa ministração eu ouvia um homem dizer que o tempo do nosso deserto quem faz somos nós não é Deus o povo no deserto o povo de Deus quando saiu do Egito era para passar muito pouco tempo naquele deserto o tempo normal por que eles ficaram mais tempo? pela falta de gratidão e a falta de gratidão o contrário de gratidão é a ingratidão e a ingratidão ela acontece ela se expressa ela se manifesta através da murmuração o que é murmurar? é reclamar é olhar só o lado difícil e o povo de Deus diante de algo tão tremendo que o Senhor fez que foi tirar o povo da escravidão tirar o povo do jugo do serviço escravo libertou o povo e lá na frente eles reclamavam porque não tinha água reclamavam porque não tinha comida reclamavam porque o sol esquentava demais reclamavam de tudo e essa reclamação que é o contrário da gratidão ela fez com que eles dessem voltas pelo deserto voltas e voltas e voltas até o ponto de toda aquela geração que a Bíblia diz de má corrupta que não acreditavam no Senhor que não estava sendo fiel ao Senhor até que todos eles morressem e uma nova geração surgisse e uma geração de pessoas fiéis e aí a gente para para pensar né há quanto tempo você está nesse deserto há quanto tempo você está enfrentando exatamente o mesmo problema você já parou para pensar? será que esse tempo todo esses anos todos talvez é por conta simplesmente da vontade de Deus? ou será que é por conta de o Senhor estar esperando que você aprenda algo que Ele quer te ensinar? você já parou para pensar nisso? quando a gente pensa dessa forma a gente vai passar a aprender a agradecer a Deus pelas dificuldades porque a dificuldade nos faz mais fortes a dificuldade nos faz mais maduros a dificuldade nos faz nos aproximarmos mais do Senhor às vezes quando está tudo bem o bolso está cheio de dinheiro o corpo está cheio de saúde a família está muito bem obrigada e aí a gente vai às vezes se afastando do Senhor ou não vivendo exatamente o que Deus tem para as nossas vidas então querido eu quero eu quero te incentivar a abrir o seu coração abrir o seu coração de fato e pedir nesta manhã pedir neste dia que o Senhor coloque no teu coração a gratidão que o Senhor te ensine a ser uma pessoa agradecida agradecida por tudo em todas as circunstâncias como diz a palavra 1 Tessalonicenses do capítulo 5 versículo 18 deem graças em todas as circunstâncias está muito quente hoje? graças a Deus pelo calor está muito frio? graças a Deus pelo frio você está trabalhando? graças a Deus pelo trabalho você não está trabalhando? graças a Deus pelo desemprego não exatamente pela falta do emprego mas porque você vai ter mais tempo para buscar o Senhor para ficar com a sua família mais tempo para fazer outras coisas veja sempre o lado bom das coisas se você procurar se nós procurarmos sempre vai haver um lado bom um lado positivo das coisas um lado que nós possamos realmente agradecer a Deus de coração e a Bíblia diz assim e por que eu tenho que ser grata pastora? porque a Bíblia diz que esta é a vontade de Deus e aí a gente lembra quantas vezes a gente ora e diz assim Senhor eu quero fazer a tua vontade eu quero te agradar mas aí a gente termina a oração e começa a reclamar começa a reclamar das coisas a Bíblia está dizendo que a vontade de Deus em Cristo Jesus para mim e para você é que nós sejamos pessoas gratas e que agradeçamos ao Senhor por tudo exatamente por tudo o coração grato deve ser uma realidade na vida de qualquer pessoa que se considera cristã porque quem sabe que é salvo através do sacrifício de Jesus sabe que não fez nada para ganhar essa recompensa querido você já parou para pensar o teu nome está escrito no livro da vida o Senhor perdoou os teus pecados o Senhor redimiu a tua vida o Senhor cancelou a dívida que estava no teu nome e que iria levar você para o inferno através do sacrifício da cruz o Senhor Jesus pagou pelos nossos pecados nos deu a redenção escreveu o nosso nome no livro da vida só aí nós já temos motivos suficientes para agradecermos ao Senhor de coração para agradecermos a Ele todos os dias da nossa vida nós não merecíamos nada não merecemos não fizemos nada pelo perdão não fizemos nada que pudesse comprar essa salvação essa salvação é gratuita e o preço foi pago e foi alto esse preço esse preço foi pago pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário talvez você diga assim pastora mas eu estou distanciado eu ainda não entreguei a minha vida ao Senhor Jesus eu gosto de ouvir a palavra não é mas isso está à sua disposição e você não precisa esperar uma cruzada você não precisa esperar um congresso você não precisa esperar nem o culto de domingo ou de terça ou de quinta você pode nesse dia nesse momento que você está acompanhando esse programa abrir o seu coração e entregar a sua vida ao Senhor Jesus e gratuitamente Ele vai perdoar os seus pecados Ele vai te limpar te purificar e escrever o teu nome no livro da vida aleluia a gratidão queridos ela abre portas já parou para pensar nisso é só você pensar em você mesmo qual é a sua atitude o que você pensa e o que você sente quando alguém agradece você quando alguém reconhece o que você fez quando alguém diz assim olha querido poxa muito obrigada né qual é a tua atitude a respeito disso a gratidão abre portas a gratidão abençoa abençoa quem pastora quem está agradecendo e aquele que está sendo agradecido também porque é tão bom a gente ouvir de alguém um muito obrigada um reconhecimento daquilo que daquilo que foi feito a gratidão traz cura você sabia disso cura para a alma a gratidão traz cura a gratidão traz também um sentimento de reconhecimento isso é tão bom quando alguém reconhece o que nós fazemos quando alguém reconhece o nosso esforço na verdade você nos sente bem eu me sinto muito bem quando alguém reconhece o esforço que eu fiz quando alguém reconhece o trabalho que eu fiz não é então se nós nos sentimos assim as outras pessoas também se sentem da mesma forma e Deus também porque nós temos que ser gratos ao Senhor e temos que ser gratos às pessoas que nos cercam também às pessoas que fazem parte do nosso dia a dia a gratidão ela traz alegria ela tira aquele peso sabe aquele peso quando você tem algo contra alguém quando você sente ingratidão por alguém aquilo traz um peso para o nosso coração mas quando nós começamos não a sentir a vontade mas saber que nós temos que fazer isso e obedecer a palavra de Deus você vai ver que paulatinamente à medida que você for obedecendo a palavra de Deus sendo grato grato sendo grato e essa gratidão ela tem que ser expressa talvez você diga assim ah eu sou grato eu sou grato a minha mulher porque ela cuida de mim cuida da minha casa cuida dos meus filhos mas talvez você não diga para ela isso talvez você até pense ah é o dever dela ela tem mesmo é que fazer isso ou no caso da esposa que vê o seu esposo indo trabalhar todos os dias às vezes às vezes mesmo cansado mesmo com problema no trabalho ainda assim ele está ali muitas vezes ele não está ali porque ele quer ele está ali porque ele tem uma responsabilidade com a sua família muitas vezes ele consegue até mais do que um emprego não pela vontade dele não pela disposição mas pelo desejo de ver a sua família ter um conforto maior mas pelo desejo de ver a sua família se alegrar pelo desejo de poder proporcionar o melhor que ele pode para a sua família e às vezes a esposa também não demonstra essa gratidão essa valorização de dizer para o seu esposo dizer meu amor muito obrigado pelo seu esforço muito obrigado por batalhar por nós por mim pelas crianças muito obrigada por se esforçar tanto por nos amar porque isso é uma prova de amor então a gratidão ela abre portas ela abençoa ela traz cura ela traz reconhecimento traz alegria e ela precisa ser expressa você não pode sentir gratidão e ficar guardado aí no seu coração e na sua mente não, mas eu sou grata eu sou grata pela vida do meu pastor que paga o preço pela minha vida eu sou grata pela vida do meu líder de célula da minha líder eu sou grata pela vida dos meus pais eu sou grata pela vida dos meus filhos você já conseguiu fazer isso? nós temos que diariamente agradecer ao Senhor por tudo isso e agradecer essas pessoas que nos cercam também agradecer a Deus pelos seus companheiros de trabalho que muitas vezes lhe ajudam que muitas vezes lhe dão uma dica muitas vezes você convive mais no trabalho do que com a sua própria família então nós temos que ser gratos com todas as pessoas que nos cercam a gratidão ela alegra o nosso coração é interessante isso pode ser que nada mude você continue lá com as suas dívidas você continue com os seus problemas mas quando você muda a sua atitude muda o sentimento o problema é que nós queremos primeiro mudar o sentimento para depois mudar as atitudes e não é desse jeito sabe por quê? porque a Bíblia diz que nós vivemos pela fé nós vivemos pelo que nós acreditamos e não simplesmente pelo que nós tocamos pelo que nós vemos talvez a tua vida hoje esteja cheia de dificuldades cheia de problemas né mas se você obedecer a palavra de Deus ao comando do Senhor né de que você deve ser uma pessoa grata se você já é seja mais ainda porque a pessoa grata ela atrai a bênção ela atrai o favor de Deus ela atrai o favor inclusive das pessoas porque é muito agradável você conviver com quem é grato sabia disso? a gratidão é algo que que aproxima as pessoas e fazem de nós e faz de nós pessoas agradáveis né a gratidão ela faz ponte entendeu? ela faz uma ponte pra que serve uma ponte? pra você atravessar de um lado pro outro né e as vezes quando a ingratidão ela quebra essa ponte e aí as vezes você chega aqui você precisa passar romper para o outro lado e você não consegue porque a ingratidão a reclamação a murmuração ela quebra essa ponte que você poderia ter passado facilmente para o outro lado eu não sei em que contexto o Espírito Santo de Deus vai trabalhar esse tema na sua vida mas uma coisa eu sei que isso é real que isso é verdadeiro que isso é a palavra do Senhor e isso traz vitória para as nossas vidas não quando a gente se torna não pastora eu sou aqui PHD e gratidão na teoria isso aí não traz mudança alguma nós temos que aprender e principalmente viver a palavra de Deus aonde pastora no domingo quando eu vou pra igreja eu vou ser grato eu vou agradecer as pessoas não nós temos que aprender a viver isso 24 horas por dia agradeça o motorista lá do seu ônibus agradeça alguém que segurou uma sacola alguém que te deu um assento alguém que você perguntou as horas agradeça agradeça nós não vemos isso com muita com muita facilidade mas a palavra de Deus está nos ensinando e nos trazendo um alerta pra que a nossa vida melhore pra que possamos viver dias melhores vamos ser gratos e vamos ser exemplos talvez na sua família ninguém agradeça todo mundo reclame todo mundo fale o negativo de todos mas quem sabe Deus não quer começar uma mudança extraordinária na sua casa através da sua vida você pode mesmo sem ter esse exemplo ainda na sua casa você pode começar a partir de hoje a ser grato por aqueles que te cercam pela vida de todos a gratidão abre o nosso entendimento para o fato de que temos recebido muito mais bênçãos do que possam ser os nossos problemas ou dificuldades você já parou pra pensar nisso? se a gente pudesse pegar dois papéis fazer duas listas dos nossos problemas e das nossas bênçãos você já parou pra pensar nisso aí? se você for pensar a fundo a fundo mesmo você vai ver que a lista de bênçãos ela é maior do que a lista de problemas o negócio é que a nossa mente está treinada pra ver na velocidade da luz os problemas que nós passamos as vezes é um problema e a gente passa a viver uma vida azeda a viver uma vida frustrante por causa daquele problema e a desconsiderar todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido pastora e como é que eu faço isso? treine a sua mente treine a sua mente você que eu estou há bastante tempo sem frequentar uma academia com certeza se eu voltasse hoje eu ia ter dificuldade de fazer aquele abdominal por exemplo talvez conseguisse fazer uns 3 ou 5 não é? mas se eu treinar rapidamente eu vou fazer 50 eu vou fazer 100 fazer as séries lá não é verdade? não é assim que acontece? por quê? por causa do treino e a gratidão é a que Deus tem feito por nós e com certeza eu tenho certeza que é muito o que Deus tem feito e isso vai estimular a Deus e isso vai tirar os empecilhos pra que Deus haja ainda muito mais em teu favor abrindo as portas que você precisa e respondendo a sua oração a gratidão é uma arma de vitória que apaga insinuações malignas de rejeição baixa da autoestima e rebeldia olha só que frase interessante a gratidão é uma arma de vitória que apaga insinuações malignas de rejeição de baixa autoestima e de rebeldia a gente sabe que o maior campo de batalha da nossa vida é aqui é a nossa mente as vezes a gente a gente acorda já vem aquele mau pensamento você já lembra daquele problema você já lembra daquela pessoa que está te causando problema e aquilo já começa a te deixar pra baixo já começa a te deixar enfraquecido não é mas quando você tirar isso da sua mente fazendo o que a bíblia diz levando o cativo todo o nosso pensamento a obediência de Cristo vou repetir esse versículo levando o cativo todo o nosso pensamento a obediência de Cristo você vai ver que isso vai mudar e o teu sentimento as tuas reações elas vão mudar também aí dentro do teu coração que palavra poderosa não é? nós vamos continuar falando a respeito desse assunto o poder da gratidão está o texto base em 1 Tessalonicenses no capítulo 5 versículo 18 e diz tem graças em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês a gente vai para um breve intervalo segura a palavra de Deus aí se você quiser ligar para alguém se você quiser ligar para cá para o programa no final nós vamos estar orando intercedendo principalmente para que o Espírito Santo a partir de hoje nos ensine nos dê graça para que a partir de hoje a gente passe a treinar a gratidão no nosso dia a dia intervalo a gente volta já já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus para mim a e a a a e a Obrigado.